Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou gravar um vídeo que a minha casa tá uma zona, gente, sério, uma zona. Vou ter que limpar tudo, só que dessa vez eu não vou mostrar o limpando não, tá? Vou mostrar só o antes da bagunça e o depois, tudo organizado aqui pra vocês, tá bom? Então já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta. E gente, não esqueça de ativar o sininho de notificações pra cada vez que eu postar vídeo vocês estarem vindo aqui e assistindo os meus vídeos, tá bom? Então é isso, meus amores, e bora comigo. Antes de mais nada, já estou aqui no começo do vídeo com uma indicação, uma dica maravilhosa pra você que ama fazer suas compras online, mas está cansado de não ter cupom de desconto, não ter cashback, então tá aqui uma oportunidade pra você ter essa opção maravilhosa. E nada mais é que o Cuponomia, meus amores, é... O Cuponomia é uma plataforma de cashback, tem mais de 2 mil lojas, gente, mais de 2 mil lojas, incluindo Boticário, Natura, Casas Bahia, Americanas, farmácias, lojas de bebê, gente, tem muita, muita, muita loja maravilhosa, Mercado Livre, Shopping, AliExpress, enfim, gente, uma variedade imensa de lojas, e, gente, todas as lojas têm cashback, essas 2 mil lojas têm cashback que você vai receber uma porcentagem do seu dinheiro de volta, o que é muito, gente, muito, muito bacana. Então, meus amores, baixem aí o aplicativo do Cuponomia ou acessem o site do Cuponomia, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem clicando e se cadastrando, e o mais legal é que vocês se cadastrando, vocês já ganham uns 5 reais de cashback. Gente, vocês não podem, não podem perder essa oportunidade. Eu, a partir que eu descobri o Cuponomia, eu não vou mais fugir dessas oportunidades. Gente, eu fico assim, pasma que eu não descobri o Cuponomia antes na nossa vida, porque a gente ama fazer compra online, a gente compra no Mercado Livre, na Shopping, em várias lojas, eu amo... Gente, tem até o Epuca Cosméticos, que é uma loja que eu amo comprar, beleza na web também, que eu amo comprar, e o mais legal, gente, é que cada loja tem vários e vários cupons de desconto que o próprio Cuponomia disponibiliza pra vocês. Então, vale muito a pena, gente. Gente, tá incrível, o cashback tá incrível do Cuponomia. Então, vamos aproveitar, vamos fazer nossas compras online a partir do Cuponomia, que vai ter sempre, gente, sempre a opção de cupons de descontos incríveis. Todo dia eu tô lá fuçando, gente, pra olhar os cupons de desconto que tem, e vale muito a pena. Tem cupom de 50% de desconto, tem cupom com frate grátis, então, gente, vale muito, muito a pena. Então, por favor, já se cadastrem, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se cadastrem, façam suas compras, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Essa é de quem eu quero dar aqui pra vocês, que amam fazer suas compras online. Meus amores, olha que climinha, já tá anoitecendo, então vou começar a limpar minha casa agora. Se eu não me engano, agora é 5h30, porque eu trabalhei até 4h30. E olha esse climinha, gente, no vídeo eu olho ter sol, porque eu tô com muita roupa pra lavar. Olha isso. Bom, o primeiro quarto que eu vou mostrar pra vocês, que tá uma bagunça total, é o meu. Olha isso, gente, olha essa cama, vou trocar toda a roupa de cama. Tem roupa aqui pra guardar, vou trocar a roupa de cama da caminha da Alicia. E aqui estão esse de roupa, tem que arrumar essas roupas tudo pra lavar da Alicia. Olha, gente, tá bem bagunçadinho, olha, gente, olha que bagunça, misericórdia de Deus. Muita bagunça. A Alicia acabou de tirar todos os meus sapatos ali, pra eu poder gravar uma parte do vídeo. E eu tô aqui, olha, gente. Olha a barriguinha aqui do Bernardo, tá crescendo, tá ficando grande. Então, gente, o primeiro quarto que eu tô mostrando pra vocês aqui da bagunça é o meu. E claro, gente, que depois vocês vão ver, né, esse antes e esse depois de cada cômodo da casa. Mas olha, olha que bagunça, gente. Olha isso. Misericórdia de Deus. Aí o próximo cômodo, gente, que tá uma zona, literalmente, muita, muita bagunça, é o quarto da Alicia. Ó, muita bagunça. Os brinquedos, ela tá tudo jogado porque tinha formiga ali, então a gente vai tirar esse tapete dela, vai limpar tudo. Ó, a cama dela também tá bagunçadíssima, gente, bagunçadíssima demais. Então, vou organizar bem lindo o quarto dela, deixar tudo cheirosinho pra final de semana. Ó, gente, agora deu de ver bem a cortina. Olha que linda que é a cortina, mas eu mostro depois. Aí, vou mostrar pra vocês minha cozinha, que também tá muito bagunçada. Ó, misericórdia, gente. Olha a bagunça dessa cozinha. Olha esse fogão, tudo sujo. O Lucas tava lavando louça, não terminou. Ó, tem que limpar o fogão aqui também, tirar pó dos armários. Ó, tá bem bagunçadinho. Ó. E a sala também, gente, porque a Alicia vai ficar aqui na sala, ó. Então, ali é o lugarzinho do chuvisco. Ó a bagunça. Tá ali assistindo desenho ali, assim, ó, gente. Ó, coisa jogada. Tem a estante até que tá mais organizada. É só tirar pó mesmo, sabe, gente? E ela tá ali assistindo a Masha e o Urso, ó, que ela pediu. Alicia, olha aqui pra mãe. Dá oi pro pessoal. Tá entertida ali, gente. Mas, é isso. E o meu banheiro é o que mais tá sujo, gente. Tá muito sujo. Vou ter que tirar tudo esse tapete. Trocar tapete. Tá bem sujo. Ó, a pia tá bem suja. Vai ter que limpar tudo. Ó, aqui dentro também. Tá tudo sujo. O forro. O forro, não sei se vocês vão ver, gente. Mas tá sujo. Que caruchou. Então, nós vamos ter que limpar também. Então, tá muito sujo, muito sujo mesmo, meu amor. Tá muito sujo. Então, eu vou mostrar, né? Só depois, quando ficar tudo limpinho. Senão, os vídeos ficam muito chatos, né? Vocês vão se enjoar de mim. E, então, bora, gente, organizar tudo. Vamos mudar também os tapetinhos ali da cozinha. Ó, mudar as toalhinhas, as coisas. Mudar a roupa de cama do quarto. Tá bom? Então, bora lá organizar tudo isso. Mudar a roupa de cama do quarto. 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 Amém. 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 Fiz salada de tomate. Salada de pepino. Aqui frango, peito, molho, arroz com alho, polenta e feijãozinho. Se querES pom stretch a nossa jantinha. E o Lucas vai fazer um suco. Ainda falta temperar a salada. Então, vou temperar a salada e fazer um suco pra gente lantar. Olha a Lícia tá aqui comendo. Ó o pratinho dela Tomate, polenta, pepino e arroz Ó E a colher tá ali né E come com o dedo Que delícia Quero ver tu comer Come Tem colher filha Que delícia Ó o meu pratinho gente Aqui é o pratinho do Lucas Fizemos o suquinho de guaraná E a Fê tá se servindo ó Né Fitness E a Alícia gente Tá ali ó Comendo Agora ela quer suco Né Música Cadê? Cadê a escova? Onde que tá a escova? Mó 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 Cadê a escova? Mó 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 Onde é que tá essa escova de escova de escovar o dente agora? Mó Pra escovar com a mamãe lá no banheiro Mó Mó Onde que tá essa escova? Mó 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 Você não sabe? Mó 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 Você não sabe onde você... Mó Casa cheirosa, limpa Tomei meu banho E é isso, meus amores Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo